Meu nome é Cláudio Habermann, tenho três filhos, tenho 77 anos e um deles é o Cláudio Habermann Jr. Eu tenho 50 anos, sou pai de dois filhos, um casal, um deles é o Caluanto, que mantém o Habermann. Tenho 28 anos e sou o pai do Davi Nascimento Habermann. Sou carpinteiro aposentado. Minha profissão é editor. Fui ciclista, amador, na década de 58. E comecei a competir no ciclismo no ano de 2016. Eu sou ciclista através de ver o meu pai na luta dele na época. Tinha mais ou menos 13 anos, porque naquele tempo lá a condução era a bicicleta nossa. Para trabalho e para tudo quanto é coisa. Então eu fui ciclista por esse motivo também. Eu vi ele como um dos melhores do interior. Então isso estimulou a nós estarmos no ciclismo e a passar para o meu filho também, para os meus filhos. E vai dar para o Neto também, pode crer. É um orgulho para mim. Ter como exemplo ele, que vem de uma década completamente, de uma época totalmente diferente de hoje. Eu passei uma outra época e estar podendo ver eles caminhando com o esporte. É o maior orgulho que eu tenho. É só na garra nossa mesmo. Os dois já são campeões. E tenho certeza que meu pai também vai ser orgulho para o meu filho e meu neto. E agora eu tenho que trazer algum título também. Não posso deixar de fora aí. O dia que meu filho nasceu foi o melhor dia da minha vida. Não tem como explicar, porque só quem é pai, só quem presencia isso, consegue sentir isso. Não dá para explicar falando. E eu estou vendo meu filho também, já tem um ano e meio com uma bicicleta. Já vejo a paixão dele por uma bicicleta. É sensacional. É um orgulho muito grande. Para a próxima campanha, a Joy vai precisar de uma garota bonita, extrovertida, que fotografe bem. Você pode se cadastrar no site. E o ensaio completo você poderá conferir no Facebook da loja. Uma boa sorte à próxima candidata. E um feliz dia dos pais a todos que nos assistem. Um grande abraço. Até mais. Até mais. Até mais. Até mais. O macaco. Como o macaco faz? Tchau.